Fala galera criativa, eu me chamo Samara Sarmanio, sou designer e estou de volta aqui com mais um vídeo para o canal Clube do Design. Neste vídeo eu vou lhe ensinar como solicitar o selo de autenticidade para uma página no Instagram. Então, já peço aqui o seu like para dar uma força para o vídeo e a sua inscrição em nosso canal. Agora, vem aprender comigo! Primeiramente, você precisa saber que ter uma conta verificada no Instagram, ou seja, possuir o selo azul de autenticidade do Instagram, significa informar as pessoas que visitam a sua página de que ela representa um perfil autêntico e real. Em segundo lugar, gostaria de dizer que o que eu vou lhe mostrar aqui neste tutorial é como solicitar o selo de autenticidade, mas isso não garante que o Instagram vá liberar o selo para você ou mesmo para mim, pois isto depende de a página em questão atender a uma série de requisitos que é o que nós iremos ver agora. Então, para tentar me informar sobre os requisitos que o Instagram utiliza para fornecer o selo de autenticidade, eu estou aqui na página da Central de Ajuda do Instagram, que fala sobre o selo de autenticidade. Vou deixar este link na descrição do vídeo para vocês lerem com calma depois. Aqui, a plataforma faz diversas perguntas e coloca a resposta de cada uma delas para você saber mais sobre este selo. Nesta segunda pergunta, por exemplo, podemos ver a informação. Para solicitar um selo de autenticidade, é preciso ser uma figura pública, uma celebridade ou uma marca e atender a alguns requisitos de conta e de qualificação. Então, apenas por essa informação, você já pode ver alguns dos requisitos para o Instagram aprovar a sua solicitação, como ser uma figura pública, uma celebridade ou uma marca. Agora, vamos ver os outros requisitos clicando aqui na próxima pergunta. Quais são os requisitos para solicitar um selo de autenticidade no Instagram? E aqui, o Instagram nos fornece as seguintes informações. Consideramos diversos fatores durante a análise de contas do Instagram para determinar se elas são de interesse público e cumprem os nossos critérios de verificação. Além dos seguintes termos de uso e diretrizes da comunidade do Instagram, sua conta também precisa ser autêntica, sua conta deve representar uma pessoa real ou uma entidade ou empresa registrada, única, sua conta deve ser a única presença da pessoa ou empresa que representa. Apenas uma conta por pessoa ou empresa pode ser verificada, com exceções para contas específicas de idiomas. Não verificamos contas de interesse geral, por exemplo, arroba puppy memes. Completa. Sua conta deve ser pública e ter uma biografia, uma foto do perfil e pelo menos uma publicação. Seu perfil não pode conter links para que as pessoas adicionem você a outros serviços de redes sociais. E, notável, sua conta deve representar pessoas, marcas ou entidades famosas e muito pesquisadas. Analisaremos contas que aparecem em várias fontes de notícias. Não consideramos conteúdo promocional ou pago como fontes para análise. Se você fornecer informações falsas ou enganosas durante o processo de verificação, removeremos o seu selo de autenticidade e poderemos tomar medidas adicionais para excluir a sua conta. Então, para você ter a sua conta verificada pelo Instagram, ele considera todos esses requisitos aqui. Se você acha que você pode se enquadrar nesses requisitos, não custa nada você tentar solicitar o selo de autenticidade para ver se você consegue que a sua conta seja verificada. Outra informação irrelevante que o Instagram nos fornece está aqui nessa próxima aba. O Instagram nunca solicitará pagamento pela verificação, nem entrará em contato para solicitar a confirmação de sua verificação. Ou seja, o selo, se for fornecido a você, será de forma gratuita. Então, fique atento para não cair em golpes. Além disso, o Instagram não irá entrar em contato com você através de direct e de e-mail. E muitas pessoas estão se aproveitando da falta de informação para poder aplicar golpes em pessoas que não sabem que o Instagram não entra em contato com você para falar sobre o selo de autenticação. Em seguida, eles nos fornecem a seguinte informação. Quando concluirmos a análise da solicitação, você receberá uma notificação informando se sua conta foi verificada ou não. Se sua solicitação for negada, é possível enviar uma nova solicitação após 30 dias. Então, caso você não consiga dessa vez, você pode tentar novamente quantas vezes achar necessário até conseguir. Você pode ler as outras informações desta página para saber mais sobre o assunto. E agora, nós iremos partir para a solicitação do selo. Primeiramente, você precisa verificar se o seu Instagram está atualizado. Se não estiver, atualize o aplicativo em seu celular. Depois, entre na página a qual você deseja reivindicar o selo de autenticidade. Com a sua página do Instagram aberta, clique na foto de perfil e depois toque nas três barrinhas do menu. Depois, toque em Configurações, onde tem o ícone da engrenagem. Na próxima tela, toque em Conta e depois em Solicitar Verificação. Ao entrar na área de Solicitação de Verificação, o Instagram mostra esta tela, falando sobre o que é o selo de verificação, que é uma marca que aparece ao lado do nome de uma conta do Instagram para indicar que ela é a presença autêntica de uma figura pública, notável, celebridade, marca global ou entidade que ela representa. E ao final, ele fornece uma informação importante de que enviar uma solicitação para verificação não garante que a conta será verificada. Mas não custa nada tentar, não é mesmo? Por isso, eu vou inserir aqui os dados dessa conta, o nome de usuário, o nome completo do titular da conta, como a marca é conhecida, e vou selecionar uma categoria que pode ser uma dessas que ele mostra aqui para a gente. Depois, eu vou anexar uma imagem do documento do titular que contenha uma foto e que mostre o nome e a data de nascimento, por exemplo, carteira de motorista, passaporte ou identidade, ou então documentos comerciais oficiais, no caso de uma empresa, como declaração de impostos, contas de serviços públicos recentes, artigo de incorporação, e assim eles farão a análise da solicitação. Depois disso, basta clicar em Enviar. Em seguida, deve aparecer para você a mensagem Solicitação de Verificação Enviada, Mas lembre-se que isso significa que você conseguiu enviar a solicitação, e não que você já conseguiu obter o selo. Se, ao clicar em Enviar, o documento voltar, ou então não carregar a sua imagem, tente reduzir um pouco o tamanho da imagem do seu documento, e posteriormente tente enviar novamente. Então, gostou do conteúdo? Se sim, não esquece de deixar o seu like aqui para nos incentivar. E se quiser receber mais vídeos deste tipo, aproveita e se inscreve no canal, e ativa as notificações no sininho para acompanhar o conteúdo que nós preparamos com muito carinho para você. Se puder, segue também o Instagram do clube, e o meu Instagram para me incentivar a criar mais conteúdos relevantes para você. Se tiver alguma dúvida, ou alguma dica sobre o que eu mostrei aqui neste tutorial, deixe aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Obrigada por ter acompanhado até aqui, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.